Dia Frio Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes E desejo com o ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recrear a luz Que me trará você E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores Gris E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores 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 Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sei você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Yeah Ai, 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 ai